Olá pessoal, olá você que acompanha o portal BR-104, estou aqui na Câmara de Vereadores, no município de União dos Palmares, plenário José Corrêa Viana. Aqui ao lado do vereador, agora também presidente da Câmara de Vereadores, o Nenzinha. O Nenzinha que, quatro meses, você na frente, como presidente da Câmara, já começou a inovar, já começou a dar uma roupagem melhor, posso dizer assim, na Câmara de Vereadores aqui de União dos Palmares. Como você falou, faz quatro meses que eu estou aqui como presidente desse poder legislativo e a gente está dando uma transformação, uma transformação em todos os sentidos, tanto nos equipamentos, se você der uma olhada aqui no plenário mesmo, já tem uma novidade. A gente colocou o microfone, desses microfones que fica na mesa, que é o conhecido sem fio, né, mas esses são com fio, diferente dos microfones que tinha anterior, que eram os microfones muito antigos. O sistema de som hoje da Câmara de União dos Palmares, eu acredito que vai ficar um dos melhores aqui de toda a região, porque a gente tem que estar inovando, tanto no atendimento, no sistema de som, os computadores, os ar-condicionado também está tendo essa transformação, a gente está mudando. Se você entrasse na Câmara há um mês anterior, você via que eram os ar-condicionado antigos, e agora a gente está colocando todos os ar-condicionado novos. Mandei fazer também um levantamento de todas as salas dos nobres pares, para a gente modificar os móveis, que são móveis muito antigos, e graças a Deus, nesses quatro meses, a gente está fazendo essa transformação, em todos os sentidos, na Câmara de União dos Palmares. Inclusive, Alexandre, a gente também encaminhou um projeto que foi da gestão do presidente Sandro, que também foi um belíssimo trabalho, mas dando continuidade, porque assim, você sabe que uma gestão, ela começa, você pega a continuidade de outra gestão. E a gente agora pegou um projeto do ano passado, e estamos encaminhando, encaminhamos ao Poder Executivo para reformar a Câmara, que a Câmara é uma Câmara, você sabe que é uma Câmara antiga. Eu acredito que a última reforma que teve nessa Câmara está com muito tempo, até por ser um prédio antigo. E o prefeito já se plotificou de reformar a Câmara, e vamos reformar a Câmara no sentido geral. Cada um presidente que assume, tem um compromisso de fazer o melhor. E cada um faz do jeito que pode, e que dá tempo de fazer, né, Renanzinha? A exemplo de você aqui, a gente vê logo na chegada da entrada aqui da Câmara, os funcionários todos já fardados. É verdade, isso foi uma preocupação que eu, como presidente dessa Câmara, você sabe que a Câmara é uma empresa, e uma empresa ela tem que ser administrada, da forma que tem que ser administrada. E assim, a gente às vezes entrava na Câmara e a gente não sabia quem era funcionário e quem não era funcionário. E isso foi a minha preocupação, de colocar um fardamento para identificar quem é funcionário da Câmara. Eu estou mudando, além do fardamento, a gente está aqui na frente, na entrada da Câmara, eu vou chamar um arquiteta para a gente ver aquela questão dos móveis, do atendimento, de um cafezinho. Quem vier à Câmara vai ser atendido de uma forma igual a qualquer outra pessoa, igual ao vereador, porque você chega ali na entrada da Câmara, eu quero colocar um cafezinho, quero colocar uma água, vou colocar um atendimento diferenciado. E a gente está fazendo essas reformas da Câmara para isso. E graças a Deus, nesses quatro meses a gente já avançou muito e vamos avançar muito mais. A gente criamos o setor de protocolo, que não tinha o protocolo na Câmara. A gente fez o setor de digitalização na Câmara, que já foi uma continuidade também do ex-presidente, a gente está dando continuidade. A gente está colocando patrimônio também, está colocando um programa de patrimônio, já para a gente fazer um levantamento de todo o patrimônio da Câmara, dos antigos e dos novos, agora atuais, já para deixar, vamos modernizar a Câmara de União dos Palmares. Isso para mim é um avanço, que a gente, nesses quatro meses, já avançamos muito. Já solicitei, no caso, ia ser um convênio, mas agora vai ser uma lei, o prefeito já se prontificou de reformar a Câmara, a gente, ali na entrada, se você olhar, não tem aquele corrimão, mas já está havendo um corrimão de inox, isso é muito bom. A gente não só na parte de imóvel, na parte administrativa, mas no prédio, no sentido geral. Vai ter uma reforma geral na Câmara de Vereadores de União dos Palmares. Desir, eu quero aqui até mudar o assunto agora. Você, vereador, eleito pelo povo, presidente da Câmara, eleito aqui pelos seus pares, você não se preocupa só com a Câmara de Vereadores, está se preocupando também com a população de União dos Palmares. Há exemplo de você ter feito aí um pedido ao prefeito Arisque Freitas, um psicólogo, um neuropsicólogo, para as escolas aqui do município. Na realidade, eu encaminhei um projeto de lei, segunda-feira, na última sessão, e junto com meus nobres pares, em um projeto muito importante, que é pedindo psicólogo em todas as escolas, e assistência social, que é uma lei federal. E recentemente também, eu, mais alguns vereadores, fomos à Secretaria de Saúde, e falamos com o secretário, e pedimos um neuropediatra. E na segunda-feira, graças a Deus, tivemos a informação, o próprio secretário me deu em primeira mão, que o neuropediatra já está sendo contratado, já está em negociação, e em breve ele vai assinar o contrato, já para ele atender essas crianças, esses pais, que necessitam de neuropediatra, porque a dificuldade de união é muito grande, não só em união, mas em toda a região, de um neuropediatra. O neuropediatra, ele que fecha o diagnóstico, se a pessoa tem autismo, se tem algum transtorno, quem fecha o diagnóstico é um neuropediatra. E para mim, isso é um avanço. Mostra que, essa parceria que temos com o Poder Executivo, ela só vem nos fortalecer, porque a parceria que a gente corre atrás, o prefeito sempre está à disposição, para atender os pedidos, e está aí. Isso já é um avanço, não só meu, mas de toda a Câmara de Vereadores de União dos Palmares. E eu vou dar uma novidade aqui, em primeira mão, que eu vou fazer, estou preparando, junto com meus nobres pares, uma audiência pública, para tratar de pessoas com deficiência, de nossa cidade. E logo, logo, eu estarei anunciando aqui, na plenária, essa audiência, que a gente precisa, de toda a imprensa, da Secretaria do Estado, do Ministério Público, da Defensoria Pública, dos secretariados, dos prefeitos, as autoridades de nossa região, e os comerciantes, associações, institutos, Frateia, tem a Presta Loz, que é daqui de União dos Palmares, e a gente vai anunciar, em breve, essa audiência pública, e será um marco aqui, em nosso site.